Bom, vamos jogar aqui o Idrift, testando aqui a skin mais nova, né, mais brilhosa aqui de todas. Eu não sei porque ela não tá no meio, né, sendo que o centro das atenções que devia ser o quê? A Ash, não o Mesteri ali, né? Resta tudo lixo. Bora gravar aqui uma play aqui pro YouTube, né? A primeira foi só pra aquecer, agora essa aqui é falando sério. O mundo todo e uma flecha. Nossa, o Brandy, ele tá meio estranho aqui no Idrift, né? Parece que ele tá sem nariz. Ou parece que ele fez uma skin carry. Ai, meu suporte é uma Lux. Nossa, a Lux é bronze e caiu com a gente. Nossa, deve tá muito forte essa Lux aí pra tá bronze e cair com a gente, né? Ou eu que tô com muito ruim e cai... Oxi, temos um off. E aí, vamos dar surrender. Ué, agora que eu dou surrender, ninguém dá surrender. Miii, eu vou ter que segurar aqui o top sozinha. Relaxa, relaxa que a mãe é profissa aqui. Ou não. Agora ficou difícil, né? O que já era difícil aqui, agora então... Wait a minute. Usa e abusa do ataque básico. Enquanto isso, Lux tá lá, ó. Em cima da vara. Vamos ver como que tá o restante do time. Tá bom. É uma Irelia, né? Irelia a gente sabe que é late games. É por essa, nem o Brandy esperava, né? O Brandy isola. Uh, eu cortei errado. Caralho. Aí, deu bom, Ireliazinha. Agora eu vou dar base também, né? Ou eu tento segurar aqui. Boa, né? Eita, fodeu. Ou não. Não pegou Rage. A gente vai ficar sem dragão, vai ficar sem objetivo, né? Isso, nem mirei ali direito. Quase que o dedo desliza ainda. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Nossa, morreu todo mundo? Nossa, porque o time deles dava pra ter ganhado, hein? Se tivesse a Lux. É que a gente não tem como empurrar. Caralho, a gente tem que fazer um dragão. Bom, a gente tem que ficar aqui, ó. Pra tentar alguma coisa. Opa! O Headshot! Que bonito. Eu acho que apesar dos caras serem meio ruins ali, não vai dar pra gente ir pra frente, porque tem um off, né? O low não foi feito pra jogar com um off. É verdade. Acid. 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 Nossa, não pegou a saúde Ah, olha quem voltou Alux Depois de acabar com o jogo Agora a gente ganha Porque se a gente segurou agora 50 minutos sem uma pessoa É claro Peraí Pelo droga Se pior que a Tristonha Ela pula muito Porra, morreu do mundo? Pô Ash em cena e montagem Oh my god Isso é um zumbelível Ai, droga Carai, vem Porra, Lux Tivesse segurado mais um pouco Nas redes que eu perdi esse jogo Bom, galera Esse aqui é meu Ash de White Rift Muito obrigada E deixa um like no canal aqui do YouTube Tudo bem? Tchau 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 Tchau